Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje é 30 de 6 de 2021 e eu quero fazer um convite a você. Eu sou técnico em segurança do trabalho. Hoje eu estou na condição de técnico em segurança do trabalho na empresa Eletropa Eletrificações na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Eu quero te fazer um convite para você vir nos visitar. Venha conhecer as nossas atividades empresariais, os nossos negócios. Nós trabalhamos com construção de estações e rede de distribuição de energia elétrica. O nosso serviço de construção de estações de rede de distribuição, ela é extremamente segura e eficaz e tem a maior qualidade de projeto nos nossos serviços. Nós temos uma equipe preparada te esperando. Venha fazer parte, seja parceiro da nossa empresa. Nós estamos com atividade em todo estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no Noroeste de Minas, no Norte de Minas. Venha fazer parte da nossa parceria. Nós estamos aqui com serviços de cartografia, topografia e N situações. Nós estamos aqui para poder atendê-lo da melhor forma possível. Nós trabalhamos em obra à parte, em redes urbanas e rurais, em todos os sentidos. Você vai ver aí logo a seguir, nas apresentações em anexo, o quão nós estamos avançados em relação às nossas atividades dentro do ramo que nós atuamos. Abraço, tudo bem, tudo de bom para você e sucesso! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto